Tá bem que eu te vejo mesmo assim Em cima de uma zebra eu chego num jardim Cinquenta lagartas me olham Balé da centopeia na estrada Traz a guarda Lendo essa tua cara eu sinto que você não me diz Maria, eu te leio mesmo assim Embaixo da minha cama eu quero chafariz Nenhum jantar na minha sombra O céu derrete lá fora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora O céu derrete lá fora Certo a falta eu sinto que você não pediu Ainda bem que eu te vejo mesmo assim Em cima de uma zebra eu quero chafariz Cinquenta lagartas me olham O céu derrete lá fora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E chora, e chora, e chora, e chora Dora Isso 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.